Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama extravasa Que me ama extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo seu vulto sumindo pela estrada Deito mas não venho Some Ela vai voltar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será essa mulher Quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus quem será Outro dia Outro dia Outra noite Eu fico torcendo Ela vai passar de novo E hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance Acabei calado Preso nessa insegurança Entreu sim ou não Não sei talvez seja A bobagem do meu coração Quem é o dono dos seus beijos de amor E entrou nessa loucura De amar sem conhecer Mordido de amor por alguém Sem saber o que fazer Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será essa mulher Quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus quem será Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo Pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão bom esta paixão Que tenho no meu peito Quanto amor Quanto amor guardado No meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo Que te amo E você vai Se orgulhar de mim Vem amor Vem amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos meus Ocupe a solidão Do coração Que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Música Música Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la Vem amor Me dizer adeus Me dizer adeus Alô Não tenha receio de dizer alô Alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida doar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Este amor vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me molde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, já estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro me deixa no couro Um doce veneno Me deixa dormir E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no couro Um doce veneno Me deixa dormir E quando eu acordo Tô sempre querendo Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se estou apenas sonhando E assim, desse jeito Nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Depois que o dia amanhece Amor vampiro me deixa no couro Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no couro Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no couro Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no couro Acho que o seu coração Já não está mais comigo Estou fazendo o que posso Pra não te perder Ah meu amor Porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração Tá querendo ir embora Às vezes sinto você Tão distante de mim Eu dava tudo pra ler Um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo O meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas Que a gente fazia Dois corações Dois corações Sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei Se no fundo eu prefiro A mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito Que eu tenho você Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama 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 Só te liguei pra dizer Que esta noite Quero sair com você Vista o que tiver Pra vestir Porque hoje Quero te amar Pra valer Tô te ligando Da esquina Perto da praça De um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei Só te liguei pra dizer Que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente Do seu Está tão frio aqui Diga que esta sem sono E neste abandono Não vai me deixar Que num minutinho Se arruma E também Tá louca Pra gente Se amar Vem correndo Vem me ver Tô doente Sem você Meu remédio É teu carinho Vem correndo Me encontrar Estou louco Pra te amar Não sei mais Dormir sozinho Só te liguei Só te liguei pra dizer Que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente Do seu Está tão frio aqui Diga que esta sem sono E neste abandono Não vai me deixar Que num minutinho Se arruma E também Tá louca Pra gente Se amar Vem correndo Vem me ver Tô doente Sem você Meu remédio É teu carinho Vem correndo Vem correndo Vem me encontrar Vem Vem Estou louco Pra te amar Não sei mais Dormir sozinho Vem scar Vem correndo Vem ver Vem Me encontrar Vem Vem Estou louco Pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Estou doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste Sei você onde está Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo Meu mundo ficou tão escuro E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração 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 O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, nem lança demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias, venha se apogeu Busca no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade, eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu aconchê E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim Meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que eu te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo Tentei te trocar por alguém Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dentro do peito Dentro do peito Onde amor não tem jeito Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Dentro do peito Dentro do peito Tem dor de amor Não tem jeito Na madrugada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dentro do peito Fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em quando e por que Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar meu abraço Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Pergunto e você Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar Meu abraço Você Vira as costas Pra mim Vira as costas Pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Eu não sei se é sonho Ou se é apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava Pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com uma solidão Com você veio a felicidade Amor e paixão Se é loucura Se é loucura ou insensatez Não me importa saber Cada dia que passa Eu preciso Ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura ou insensatez Se é loucura ou insensatez Não me importa saber Cada dia que passa Eu preciso Ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser E enquanto você me quiser Tô querendo você Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.